Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Com o tempo eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Vamos lá Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo coração E melhor por pensar se que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar É bem melhor você pensar Não faço quem vai dar Pois é sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você diz Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Sem muitawijão E não lhe prometi um mar de rosas Que eu não lhe hazır Que eu não lhe prometi um mar de rosas E também Que eu não lhe prometi um mar de rosas E também